DreamWorks apresenta Como treinar o seu dragão 3 Como encontrar o mundo escondido O mundo o quê? É endoido Primeiro, conheça a lenda Eu acredito que o seu destino Seja um dia Encontrar esse mundo escondido O que você vai fazer? Se prepara, pessoal! Junte o seu time E em seguida E se for verdade? Segure firme Agora, descubra um mundo de mistérios Aventura E magia Mas cuidado pra não ser pego Este mês Depois que entrar no mundo escondido Você nunca verá nada igual Como treinar o seu dragão 3 17 de janeiro nos cinemas